Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 mal jeder. E. E. Kopierschutz precisamos. E. Como eu disse, um muito bonito. E. Com eu sempre muito tempo. Eu vou jogar isso depois. Então eu vou jogar isso agora. Eu vou jogar isso depois. eu posso fazer parte disso, mas... nós vamos... primeiro... anjo... 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 obwohl ich ja jetzt... aus... gewisses... jedes Jahr... vielleicht bin ich nächstes Jahr... eine Frau... oder vielleicht ein Fuchs... oder ein Meerschweinchen... man weiß nicht... ob das auch geht... Né? Unser Familienvapen, wir nehmen natürlich hier das mit dem Schiff, das gefällt mir sehr gut. Wohnort, äh, was haben wir hier, Bremen, Hamburg, Lübeck, ich nehme Rostock. Zweite Spieler gibt es nicht. Wird nicht sehr schnell Spiel, jo. Furcht und Schreck. Unser Unser Schiff, wie nennen wir das Schiff, wie wollen wir es nennen, ich nenne es einfach Amiga, was für ein Name. So, hier, die Werft ist frei, da können wir Schiffe reparieren. Okay, jetzt gehen wir mal in die Stadt drin. Gold nicht ganz. Hier wird keinen Job übernehmen. Alles angst olha só, vocês têm 0 mann Besatção, é só um plástico, como vocês têm um plástico? nós temos um plástico, 12, então vamos lá para a bank, vamos lá para a bank Ah, cadete! E o que nós temos? o que é só o que é 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 agora eu vou fazer o que é Vais nem a moça. Eu gostaria de beber com o bairro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Então, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vinha o chefeしょう. Então, vamos a chamar de Komodoro. Legenda Adriana Zanotto 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 e eu também vou para Norbocrit a Comodora vai para Norbocrit então vai ser vendido Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto